Música 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 Vou não puxar mais nada, cara Música Acho que foi uma shuriken Música Olha Eu não comodei esse boneco É um boneco ridículo do caralho Você jogava assim também, Ju? Como? Você fica mexendo no personagem muito? Sim Maninha minha ou você já jogava assim? O que? Você pegou essa maninha minha Ou eu já jogava assim? Não, eu peguei a maninha e assisti no Campeonato Campeonato BR? É Eu ficava assim e falei, não consigo fazer isso Aí depois eu fiquei treinando e peguei a maninha Olha isso, cara Sério? Sério mesmo Mas eu tô boquinha na ela também Música 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 Olha a Lissar gente, eu adoro jogar de Luxe contra a Lissar, é meu counterpick O cara não pode fazer nada, só apanhar E agora não pula a tua perjona, querido Pode sofrer, amiga Pilar, da Pilar, da Pilar, da Pilar, nele Vai guardar aqui sim, eu vou guardar também Tô ficando de lado, por causa do Pena me deu esse tiro mais, que um tiro eu morro Tô sempre dando dois barra zero, não quero nem saber Tô sem ward pra colinar De vending dá pra carregar legal Eu sei que eu tô 2 barra zero É o único ADC que aguenta x1 2-0-1 Eu vou expletar até amanhã esse cara A gente vai ganhar Eu sou o Cristo Deus Tô focando farm, viu, Luxe Não, de boa, eu sou uma Luxe Só sirvo pra pokear mesmo Só pra isso, pegar a Luxe na lane Errei Errei, mano Olha que a tapa Perdi Por causa da uma creep Eu sempre faço isso Falei Nossa, cancelei o Rick Boa Ai, ele eu tomei Vai morrer É o que, amigo? Você tava contra alguém Ai, ai Mano, depois que eu comecei a jogar de Alistar Tipo, eu acho que eu consigo jogar contra todos os campeãos e contra todos os campeãs Eu só Contra todos os campeãs e contra eles, mano Só Só não gosto de jogar contra a Brawl Corazão de Alistar E contra a Tarek E Brand também é chato Eu só não gosto de jogar contra É... De a DC é a Kathleen E aqui é bicho que pula lá e a Tristana Agora de suporte eu não gosto de jogar contra o Blitz e Trash É, eu também não Sinto cheio Eu não gosto de jogar contra nada Eu não sei jogar Opa, peguei na meu cedo, meu amiguinho Aí você tá de brincadeira Correu, né? Correu, né? Correu, né? Mas escuro dá alguma coisa? Não, não Só dá um... Só escuro, né? Achei que dava um daninho a mais, sei lá Um AD assim Só dá o... 3 Marcha do Lux bem roubada, velho Principalmente o Mid Eita Eiii Só apanha Cuidado aí, amigo Cadê o Fernando? Vai, tenta mandar sinal tem 3 anos Ah, gente, eu sou muito boa Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Com certeza Pois é Mas, às vezes eu sempre me feia Acho que vai dar Tem a O que é? Cuidado aí Com a O Minut está minha, tá? Não Que nice Se você colocou uma Pim fininha aqui Eu coloquei uma Pim finzinha do outro lado Eiii, uma Pim finzinha Duas Pim finzinha E tem gatos Contra mim Fique aí! Estão muito aluguzados os dois, hein? Ah, dois caras! Ih, eu nem peguei o level 6 ainda! Eu peguei o level 6 ainda! Eu vou ultimorte! Não, você não vai me bater! Eu posso ficar sem farm, mas você não vai me matar! Olha o Jarvan ali, tapado! Tá com um novo jogo aí, né? Ótimo aí! Ele caiu aí no mid, eu acho! Uhul! Peguei ult, hein? Elis também tá de ult! Eu acho que ele vai entrar! Não! Ela colocou uma pink na minha trimoita, gente! Como pode ir? Abusado, hein? Já tava muito abusadinha! De 10 segundos eu tenho ele! O Jarvan tá aqui, ó! O Jarvan tá aqui, ó! Cuidado, Jean! Me fortuna e sumiu! O Alistar também! Ele tá aqui na trimo! O Jarvan lá e por trás! Ele voltou! Apareceu o Jarvan aí! Vou ir na miss! Opa! Eu ja ultrei! Oh! Usou a curar! Você não vai sair vivo nem você não filho de uma foco! Eu não tenho mano! Pra nada! Eu já estumei. Não! Que raiva quando eu percar a creep! Deixa o Gold pra mim, gente! Eu peguei, eu peguei, cala a boca. Então pode recalmar. Já a Ivanka invadiu alguns dos outros. Olha aí. Tinha um descendo. Qual era o boss? Não, é igualzinho. Cuidado aí, você tá tancando o outro. Não! Tinha um tá descendo. Não precisa irritar não, precisa irritar não. Ah, virou. Eu já fui base já. Tinha um saiu daqui. Nossa gente, o boss tá tão fácil. Toda hora vem um aqui, tão fácil. Vamos levar pro cocô, né? Só que eu não vou aí não. Vamos levar pro cocô. Eu tô com bem mais farm que ela. Eu tô com bem mais farm que ela. Eu tô com bem mais farm que ela. Não. Volta, volta, volta. Volta, volta. Volta, volta. Volta, volta, volta. Viagem. Eu já tô de Gummy. Dá um critico nesse cara. Já tá de quê? Gume. 11 barra zero, aí o cara cai. Nossa, eu nem tinha percebido. 11 barra zero, mano. Tá pra eu. O porra do ultimo tá aqui, mano. Tá miss bot. Vai não, pode. Não diz, ele vai voltar. Ajuda o... 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 O Zayvon tá aqui, o Zayvon Se eu te puxar, não vai enxergar ninguém Ui, rodei Então é o seu bot Ó, a frente da flash Espera a hora que você tá passando Ah, e eu não falei Foi só uma correrzinha, se que ele não morreu Achei que o outro tinha morrido também Ela flechou, a gente foi aqui Você prender ela Uhum, sim Ela tá morta Tá bom, é no farm Nem pegando XP Tá ótimo A Luxzonia é muito, mano Eu odeio jogar de ADC com Deluxe A gente precisa com o nosso top vault Olha onde ela jogou coisa, você viu? Que engraçado O quê? O E dela, ela jogou ali É, eu escutei o barulho, só não vi onde é que tava Ah, mentira Ah, mentira Quando eu acertei Você ficou emplacado, gente Boa Cuidado pro Alistair no de Combine Nossa vida que eu dei nele Fica top mano Vai levar a torre Aí pode Vamos embora, vamos embora Vamos base, vamos base Fica top, fica top Diago O cara vai levar a party tower mano Saco O cara doente mano, fica na toa Aqui ó Olha meus itens Já, vamos dar porrada nos caras Tá fazendo nada cara mano, ele não fica no top mano, pra segurar Meu deus mano, cara Não, farm até melhor lá pra isso Então, ele pega mais XP, o cara não voltou, vai ficar fazendo o que? Tá mostrando no jogo Vai lá Não fica top, não faz ar alto, não faz drag E ele vai jogar no top, se não, vai jogar no mid, porque ele já foi pra aí Cuidado é isso Eu pedi ajuda aqui É, mas nosso bot tá aqui, se nós sair daqui, o cara leva também Não deixa, não precisa não Usado é o que passa Espero que ele venha aqui ó Eita pelo Tô com daninho também Olha isso 3 hit Mais um eu mato Caralho, não gritou Se tivesse gritado já era 3 hit Matando Em 15 minutos de jogo Matando o cara em 3 hit Vai, 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 vai Vai Ah, caralho Chegaram primeiro Vou tentar stunar uma parede daqui ó É melhor nós ir lá no top, ajudar não? É Se você não lembrar a parede e o top tá caindo Segunda coisa Vocês estão ganhando o bote Vamos ver se a gente tá levado o top lá Vai lá ajudar, mim? É eu, quem quer ir? Mas o nosso bote tá aqui, dia Você vai seguir o mid, não tá não? Aí ó Os cara aqui nem tá farmando Não sei 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 Eu vou usar live no top No bot de 5 minuto A gente tá um minuto aqui Timo tá no bot Ok, vai tentar Timo, Timo, Timo tá no bot Peguei Tô chegando, tô chegando 3, 2, 1, tô chegando Peguei Gia ultimo Oi Eu matei a UEM Ai eu matei, tava me dando cegueira Tá aqui fora Puxa logo aqui Ó o cocô dele aqui ó Puxa logo aqui Eu acho que a UEM é tudo o valeu Eu não tenho certeza Cara nem de voltar Nossa não Caraca Os dois não erram né Caraca Tem um aqui ó no mato Sai 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 Agora Tem o ultimo 30 segundos O drag Dá pra mais fazer eu acho Pera ai nesse negócio ai Passa ai né Drag jump Eles estão com o ar alto lá gente Eu tenho o ult O Jair não ta ali fora O Jair não ta lá atrás Fica errado Não O Jair não ta lá atrás O Jair não ta lá atrás O Jair não ta lá atrás Tô bobado tá Mano to gigante demais mano To fetilado Pidi Pii piiii Não vai pro bot, vai pro mid, não vai pro bot. Ah, vai cair o bot. Mas já perdeu a torre, né? O trauma que tem aí? Aqui, ó, o jungle tá aqui, ó. O dux. Já vai tá na jungle. Tá. É porque ele explodiu o bagulho. Foi no meu time. Olha no bote. Eles tão aqui? Ele levou a torre, não é? Eu podia ter esperado um segundo. Nossa senhora, mano. O que é isso, amor? E o último é essa aí? Meu querido, minha alça é 30 segundos. Eu posso estar a hora que eu quiser? Mas eu achei que ia matar o pai pra ele. Eu tava batendo medo pra ter que ter que dar um aí mesmo. Não, mas eu, eu otei pra onde eu achei que ele poderia ir. Não, não dá, né? Não, não tem ninguém. É, o cara nada de voltar, hein? Caralho, eu tô com pouco farm ainda. Achei que eu tava com mais farm. Cuidado, aqui na cegueira. 22 barra zero, véi. 22 barra zero. Eu vou morrer agora. Só porque eu não me falo, eu tenho muito. Opa! Sai, 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 sai. Ah, que desligue. Mata, put. Put, boy. Eu sou um god, mano. Eu voltei lá na casa do caralho, caute. Ah, Lucas, eu vou ir pra cima desse cara. Ih, eu já acertei os caras aí, mano. Posso matar. Nossa, dá um ataque, mano. Deu um hit? Não, no início ali, ó. Em poucos minutos do jogo, eu matava ele 3 só. Ah, 24 barra zero. essa partida a gente vai pro youtube, ou estoque da porra menos um ainda não, menos um essa vai pro canal mesmo certeza menos um mano o cara ta, meu deus nossa que a gente não pode enrolar tanto assim não é melhor vocês não ficar falando que ainda não acabou a partida ah mas ta foda de qualquer jeito acho mas tipo a gente não pode enrolar muito não a da GG não é tem que ser bastante então a gente tem que puxar a torre eu vou fazer então já a penetração de armadura vem grandão to sem eu to sem redenção tá sim eu to indo ai mas eu to sem redenção caso eu dê merda o darys ta avançado você acha que eu solo esse midi não sei ele da GG eu to de bandana então vai tu fugiu eu to puxando o top eu vou com a Vayne ela ta forte tem que puxar o midi vem ganhando o bot dá pra puxar o midi o quanto eu puxo o top dá pra puxar duas Vayne deixa ele levar o bot qualquer coisa a gente leva duas três dois eu sou grito eu sou grito de Deus iiii roubei leva 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 ai ta caindo tenta puxar ai porque tem dois vasos não a gente vai ter que defender aquela coisa aqui não tenta puxar a base vamos levar a base mas vamos levar a base aqui e se der a base ai ou eles vão trair e ou eles vão pra ca já ta red prendeu o mato em debaixo de torre é não da pra levar não dá pra levar ah ó enrola que eu vou levar o bot não, qual é a minha ultira enrola que eu vou levar a base enrola que eu vou levar a base enrola ele que eu vou levar a base eles vão continuar lá nós vai ter GG eles vão continuar lá nós vai ter GG o que é isso? ele tá dando bem ele tá dando bem ele tá dando bem vai pro GG vai pro GG vem aqui vou levar o Tenet pra garantir não o que? o que? o que? ninguém morre a gente vai ganhar de zero não só sai que nem ganhar de zero o cara deu tp lá dava para dar gg só falo isso não mas agora saiu já voltamos deu bom isso a gente perder fazer agora o bom é que a gente levou o drag e tem que segurar dois mil e como é que vão fazer o drag vem direto aqui no bar drag mano tá bom já tem três aí g1 eu não posso fazer nada juliano cara não fechou aqui o que eu faço o que o cara tá no drag eu tô sem o arde ali vou atacar e eu vou pra cima a gente ganhou de 30 a 0 Pronto, eu não morro Por favor, não morre Olha ele aí Um minuto que já vai voltar Porque já não pode Mano, 32 a 0 Minha vida Que top essa partida